Olá, estamos aqui outra vez no canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho para conversar. Vamos ter uma nova conversa desta feita sobre a qualidade do ensino médio, os custos dessa qualidade e os impactos do financiamento na qualidade do ensino médio que é oferecido pela nossa escola pública. É um problema da educação brasileira, problema grave, que nós vamos conversar aqui. Mas antes de iniciar a conversa, eu quero lhe fazer um convite. Queria convidá-lo a se inscrever neste canal Educação, História e Cultura. Aqui a gente discute como define o título do canal, temas ligados aos problemas educacionais, temas ligados às questões escolares. A gente discute questões da da história, da história social, da história cultural, da história econômica, da história política, enfim, temas que interessam aos que se interessam pelos estudos de história. E discute a política como ciência, a ciência política, a política como fenômeno que interessa aos estudos da sociologia, que interessa à filosofia e que impacta na vida de cada um de nós. Aqui a gente também se interessa por imagens, por fotografias, a gente se interessa por discussões sobre a cultura. São essas as questões que você vai encontrar aqui. Por isto, se você também gosta deste debate, faça a sua inscrição no canal Educação, História e Política por Jorge Carvalho. E quando fizer a inscrição, clique neste sino que tem ao lado do botão de inscrição, para que você seja notificado cada vez que um novo vídeo for postado aqui neste canal. É esse o convite que a gente lhe faz. Você também está convidado a assistir os vídeos do canal e dê um like naqueles que você gostar, naqueles que lhe interessarem. Assim a gente vai estar dando sentido aos objetivos do canal, que é o de construir junto a você o conhecimento. Mas o nosso propósito hoje aqui é o de conversar sobre a qualidade do ensino médio e vamos à nossa conversa. O Fundeb resolveu o problema do acesso ao ensino fundamental. Quando o Fundeb chegou em 1996, nós tínhamos déficit de acesso no ensino fundamental. Hoje o ensino fundamental no país inteiro, nós podemos afirmar que está universalizado. Você tem até alguns casos pontuais aqui e ali, mas como regra geral do país, nós conseguimos universalizar o ensino fundamental. Nosso problema é qualificá-lo. Universalizado ele está. Todavia, nós não estamos conseguindo colocar na escola de ensino médio toda a população escolarizável do ensino médio. A população que já tem idade, que está na idade de frequentar a escola de ensino médio, entre os 14 e os 17 anos de idade, não consegue frequentar. Você ainda tem cerca de 13% dessa população fora da escola. Tem variações, lugares menos, outros mais, mas eu estou dando uma média. E veja bem, com o novo Fundeb, é possível que o Brasil possa ordenar uma questão que tem raízes históricas na nossa desigualdade e no modo como os nossos diferentes estados, as nossas diferentes regiões se constituíram, que é a repartição de competências entre estados e municípios no que concerne a educação básica. Pela circunstância histórica da constituição do país, nós temos estados onde é muito reduzida a participação da rede estadual na escola de ensino fundamental, por exemplo, e outros onde é quase total a participação da rede estadual na escola de ensino fundamental. Você tem estados onde os municípios não assumiram as suas responsabilidades para com o ensino fundamental. E isso tem dificuldade em alguns lugares, que o Estado possa assumir a sua competência exclusiva de ensino médio. Não que seja exclusiva ao pé da letra. A constituição diz que o Estado oferecerá ensino fundamental em colaboração com os municípios. Mas se você for a constituição federal, é o artigo 211, que estabelece a primeira tarefa, do município, atuar prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil. Ora, se essa é a primeira tarefa constitucionalmente definida, eu quero dizer que nós temos uma enormidade de municípios no país que não está cumprindo essa tarefa. E, olha que isto já foi muito pior. Quando o Fundeb começou, a quase totalidade da escola pública de ensino fundamental era estadual. Mas agora a gente já avançou mais. Hoje você tem no Brasil a seguinte situação. Os estados, em média, no país todo, são responsáveis por 49,5% da matrícula no ensino fundamental. E os municípios por 50,5%. Ou seja, os municípios já assumiram mais da metade. Mais uma metadinha, digamos assim. Não foi aquela metade, né? E os estados continuam assoberbados em alguns casos. É claro, você tem uma situação que a gente deve tirar dessa discussão, que é a situação do Distrito Federal. O Distrito Federal é responsável por ensino médio, ensino fundamental e educação infantil. Mas os outros estados, você tem algumas situações assim. Por exemplo, no Ceará. O Ceará é o estado que conseguiu avançar mais na municipalização do ensino fundamental. No Ceará, os municípios assumem 95,9% do ensino fundamental. O estado assume 4,1%. O outro extremo oposto é o Paraná. No Paraná, 98,2% do ensino fundamental é estadual. E aí dentro, o Tocantins. No Tocantins, 71,7% do ensino fundamental é estadual. O Tocantins precisa, os municípios precisam assumir mais o ensino fundamental. E eu penso que com o novo Fundeb vai ser possível. Os municípios serão bem mais beneficiados que os estados. E vão poder avançar mais. Olha, e olha que nós avançamos, foi muito com o Fundeb, no que diz respeito aos municípios assumirem as suas responsabilidades. Hoje nós temos redes municipais muito completas, em alguns lugares muito boas. E isso só foi possível por causa do Fundeb e depois por causa do Fundeb. Todavia, no meu estado, Sergipe, no estado de Sergipe a gente conseguiu avançar, porque era uma situação bem mais difícil. Hoje o estado só é responsável por 38,3% da matrícula pública do ensino fundamental. O resto é municipal. Ora, vai ser possível, com os recursos do novo Fundeb, que os municípios assumam mais o ensino fundamental e que os estados possam se dedicar mais ao ensino médio. Como, aliás, está induzido pelo Plano Nacional de Educação. Veja, o Plano Nacional de Educação estabelece meta de universalização do ensino médio. O Plano Nacional de Educação estabelece meta de universalização da educação infantil. E o Brasil precisa cumprir essas metas. O novo Fundeb vai nos permitir fazer isso até 2026, quando ele estiver completo, porque é importante que a gente esclareça às pessoas que a implantação até os 23% é gradual. Ano que vem nós teremos 12,5% e vamos avançando de 2,5% em 2,5% até chegar aos 23% em 2026. O Brasil precisa implantar a reforma do ensino médio. E o novo Fundeb vai possibilitar que os estados tenham melhores condições de fazer isto. O novo Fundeb vai criar essas condições. O Plano Nacional de Educação estabeleceu metas para a oferta de ensino médio integral, que é uma ferramenta importantíssima para a qualificação do nosso ensino médio. E o Fundeb vai permitir que a gente possa ter avanços no ensino médio integral. Na verdade, o que a gente não pode é permanecer na situação que a gente tem hoje com 10% dos jovens dos 15 aos 17 anos fora da escola. Essa é a nossa realidade. A gente não pode é permanecer na situação que a gente tem hoje se você pegar a nossa população jovem. Aos 19 anos de idade, 41,5% não concluíram o ensino médio. Gente, vamos fazer uma reflexão. 41,5% é quase metade da população de 19 anos de idade que não tem o ensino médio concluído no Brasil. Isso não é coisa de um país que se pretende minimamente equânime, minimamente igualitário, minimamente democrático. Como nós podemos falar, como nós podemos pensar em qualidade do ensino num país que não conseguiu ainda colocar dentro das escolas que estão na idade escolarizável? É preciso que a gente cuide da qualidade do ensino. É preciso que a gente cumpra essa tarefa essencial de universalização deste direito fundamental constitucionalmente garantido aos cidadãos brasileiros, que é o acesso à escola. A gente não pode admitir, e aí é o nosso problema de qualidade, que no final do ensino médio, apenas 7,3% dos nossos alunos dominem os conteúdos fundamentais que eles deveriam saber em matemática ou que somente 27,5% dominem os conteúdos fundamentais que eles deveriam dominar na língua portuguesa. São problemas que nos é dada agora uma oportunidade maravilhosa de a gente poder corrigir essas distorções que existem na educação básica brasileira. oportunidade que será dada com este aporte de recursos que vão fazer com que os municípios possam assumir mais a matrícula do ensino fundamental e os estados possam destinar ao ensino médio recursos que os tesouros estaduais hoje consomem mantendo o ensino fundamental. Claro, isso não é uma coisa que possa ser, que seja generalizada, digo que não é uma coisa que seja generalizada, porque você tem equações bem montadas, como a do caso do Paraná. São razões históricas que constituíram um dado modelo de escola pública, de educação básica e que vem tentando funcionar de um modo ou de outro, mas que necessariamente os municípios vão ter que assumir responsabilidade. Na região sul do Brasil você tem situações atípicas, você tem município, que o município tem uma participação reduzida no ensino fundamental, mas todavia o município mantinha ensino público superior. Então quer dizer, é uma coisa bizarra, estranha, que município que não tem, sob a responsabilidade do Tesouro Municipal, o ensino fundamental, muito bem mantido, seja capaz de manter ensino superior. Então há distorções que precisam ser corrigidas. E o novo Fundeb tende a corrigi-las, até porque o novo Fundeb, ele vem também com um fortalecimento e um endurecimento das regras dos gastos em educação. A professora Dorinha Siabra Rezende, que foi relatora do Fundeb na Câmara dos Deputados. A professora Dorinha, ela prestou um grande serviço à educação brasileira. A educação brasileira deve muito a ela, porque não apenas pelo relato e pela insistência dela em manter algumas teses, diante de todas as pressões que recebeu, mas também pelos instrumentos de controle que a emenda constitucional introduziu. Então eu penso que o ensino médio vai poder ganhar e avançar em universalização e em qualidade com o novo Fundeb. Eu entendo que não basta matricular, é preciso garantir a qualidade. Eu entendo que será muito ruim se nós tivermos uma escola de excelente qualidade, porém excludente, que não inclua todos que estão em idade escolarizável. Então eu penso que a equação não é ou universaliza ou garante a qualidade. Não, esta equação é falsa. Este é um falso dilema. Nós precisamos de uma escola que universalize e que garanta a boa qualidade daquele ensino que a população recebe. O Fundeb O Fundeb O Fundeb O FUND